Fui desafiado a comer o máximo possível de hambúrguer. Estamos falando de Corbucci. Corbucci tá cheio. Existe não, Corbucci. Eu te dou 10 reais. Tá rico? Estou hoje aqui no Thiago's Prime e Vicente Pires. Thiago's Prime? Já foi no Thiago's Prime? Já foi em Vicente Pires, alguém? Não conhece nada. Me chamaram aqui pra eu comer 30 hambúrgueres gigantes e dar mais de 5 quilos de comida. O Thiago's Prime é um açougue boutique de carnes de todos os tipos, desde pé de galinha até uaigu. Galera, a variedade aqui de carnes é incrível. Então eles moem e fazem tudo na hora. E o Thiagão está fazendo aqui os lanches que eu vou comer. Ou pelo menos você tá a comer. Beleza, galera? São mais de 5 quilos, vai ser brutal 30 hamburgão. Se você não conhece o Thiago's Prime, fica aqui em Vicente Pires, vou deixar na descrição do vídeo. E eles estão lançando uma promoção de um kit de hambúrguer pra você fazer em casa. Então vem 6 hambúrgueres no total, completinho. Vem pão, bacon, carne, queijo. Então você pode montar e fazer em casa. E é desses kits que ele tá fazendo aqui. Esse kitzinho é maneiro, tá? É coisa fina. Ele vai fazer 5 kits, 30 hamburgão. E vai ser muito brutal, beleza? Então vamos pra esse vídeo. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixa o joinha, segue lá no Instagram. E o quê? E bora com o tucufu! O aigu, meteu o aigu, é verdade. Parabéns. O que é o meu pai? Olha o pai, o Thiago's Prime. Bonitinho o Boa Grema. Bonitinho, hein? O bacon sato e cheio. É isso, galera. Os 30 lanches estão aqui na frente. 5 quilos de comida. É muita coisa, né não, galera? É muita coisa mesmo, ó. Caraca. Então, antes de tudo, obrigado aí pela presença. Tamo junto. Vamos precisar dar uma torcida aqui, porque o negócio vai ser bravo. E aí, Thiagão, pode mandar bala? Quer mais um pouco? Oi? Só depois da sobremesa. Então, galera, vamos começar o desafio aqui no Thiago's Prime. E Vicente Pires. Thiago's Prime. Olha o tamanho do hamburgão. Não é pouca coisa, cara. A estratégia é usar pouca água pra caber mais hambúrguer. Então, não vai dar pra comer tão rápido. Galera. Esse vai ser dos vídeos nojentos, hein? Preparado? Esse é dos nojentos. Vai virar em partida dessa. Ele vai empurrar, manhã. Vocês contam comigo? Desafio do Thiago's Prime. Em 3, 2, 1... Valé! Bora! Broca do Ful. Vai, monstro! O Thiago's Prime vai lançar seu kit de hambúrguer agora dia 26 e chama um corbutizão aqui pra fazer o test drive. São 6 hambúrgueres cada. Tá gostoso? Um momento. Estavam deliciosos, mas eu estava concentrado em comer, porque esse desafio não ia ser fácil. Os hambúrgueres são grandes... Esse cara que fez essa pergunta aí tá de sacanagem também, né? O maluco comendo feito um bicho. O cara fazendo perguntas. ...tanto que tinha. Cada um com pão, queijo, bacon e carne. Mais ou menos 1 quilo por kit. Só mais 29 agora. Só mais 29. 30 hambúrgueres parecia infinito. Segui firme no desafio sem me abalar, usando o mínimo possível de água. Dois. Olha o tanto de gente. Tranquilo, tranquilo até agora. Tá pensando na pressão de comer com essa galera olhando? É diferente, viu? É. Eu não sei vocês. Eu não gosto de comer com ninguém me olhando. Tipo assim, se não for amigo, conversando, o caralho de estar conversando, vamos almoçar. Já é. Pô, se ficar uma galera vendo você comer... Porra, mano. O bagulho dá uma incômoda do caralho, pô. Eu sou o voyeur. O pão tava macio e a carne nem se fala. O Thiago's Prime é referência e eu conheço vários restaurantes que tem ele como fornecedor. É um privilégio poder comer os burgão ali em tempo real enquanto o Thiago prepara. Ah, outra coisa. O kit burger vai custar mais ou menos 69 reais. Isso dá um pouco mais de 11 reais por um burger. A real é que fica perfeito se você for fazer pra uma reunião em casa. Prático e bem mais barato do que você pedir se eles prontos. Bora, são 5. 5 em 3 minutos e 40, hein. Seguindo o desafio e na marca dos 4 minutos já tinham ido 5 hambúrgueres. O ritmo tava bom, mas eu tava evitando pensar em quantos ainda tinham na mesa. A mesma técnica do início ao fim. Comer sem parar de mastigar também existe muito da mandíbula, que a essa altura já estava começando a dar sinais de cansaço. Aproximando da marca dos 10 sanduíches foi quando a fome começou a amenizar. Como eu estava de jejum há quase 20 horas, tava virando do avesso de fome. Caralho, faz esse jejum, né, mané? Pô, isso é muito doido. Nesse ponto o desafio ia ficar mais difícil. Mas o pior mesmo era pensar que nem na metade eu tava. Bora. Só mais 20, hein. Só mais 20 é sacanagem. Terminando a camada de cima dos hambúrgueres, já dá pra começar a fazer um mapeamento mental de quantos faltam e o tempo que eu levaria. Na minha cabeça eu tô o tempo todo olhando a quantidade, o tempo e medindo como é que tá meu ritmo. E nesse caso, pelo andar da carruagem, Corbucci está lascado. Era muito rango. Caralho, cara, que nervoso. Que nervoso, cara. Vai. 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 Pô, eu vou te falar, o Thiago's, o Thiago's Burger aí tá vendendo pra caralho, tá o cara de trás, só botando hambúrguer na grelha, ele não para de sair não. Thiago's Prime, né? Pra praia. Chegando na metade, eu sempre faço uma avaliação de mim mesmo. Como estou me sentindo? Quanto falta? As respostas eram sombrias, mas eu simplesmente resolvi ignorar e focar nas pequenas tarefas. Um sanduíche por vez, depois eu vejo o resto. Ainda estava muito cedo no cronômetro, o caminho pela... Frase de coach, tá? Várias frases de coach pra se manter apegado. A frente ainda ia ser um pouco longo. Bora, bora, paizão. Ainda não. Trocou o cortinho já. Ele não tá mais aguentando, irmão. Deixa eu te falar. Ele agora vai pro sacrifício já. Já tá, né? Pelo amor de Deus. Tem que ficar nas pequenas tarefas. Doze hambúrgueres. Essa é a pequena tarefa dele. E o molequinho lá atrás zaralhando, tá? Ele vai fazer a proposta pra ele dar reagem. A animação da torcida faz toda a diferença. É sua mente querendo desistir a todo momento. Mas eu realmente me esforcei não só pra fazer um desafio insano, mas também pra não frustrar a expectativa... Tem que ter o cara que fala o famoso... Bora, Corbute! É geral, é... De quem tava lá assistindo. Aêêê! Aêê! Tem sanduíche escorbuto salamudo. Padrão, padrão. Só olhava os burgão diminuindo e o espaço na barriga também. Era pouco, mas era muito. Esse cara é essencial. Esse cara é essencial. Pô, não é não. E vai, e vai. Só mais dez, só mais dez. Só mais oito, amor. Vai filhão! Agora pra fazer um picho. Tô começando? Bora, Corbute! Aí! Aêê! Bora! Organizei o sanduíche na minha frente e nos últimos eu percebi que talvez hoje eu não estivesse com tanta fome. Tiagão não teve dó. Os burgão eram grandes e não deu pro Corbute hoje. Ih! Vai peidar? Só mais cinco! E ele pensando, só mais cinco, ele pensando, tipo assim, eu não vou comer mais. Ele não sabe ainda, mas eu não vou comer tudo. Galera, 40 minutos. Corbute está cheio. Não! Ah, filhada! Estou sendo sem revolta. Estou sendo sem revolta. Corbute! 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 Cara, ele olhando pra cara dos caras, pedindo pra ele comer mais cinco. Ele prestes a vomitar. E um cara fala, só mais cinco. Você consegue, Corbute! Não dá, não dá, não dá. Bora, bora, bora! Não dá, não dá. Aêê! Tiago venceu. Vou fazer mais cinco. Bora, bora, bora! Quem não vai me ver com cinco anos e trinta, Corbute! Geralzara olhando, mano. O cara comeu um hamburgão, tá tranquilão, o outro tá se fodendo na frente dele. Desiste não, Corbute! Eu te dou 10 reais! Aí sim. Agora sim, com a motivação dos 10 reais, consegui ainda empurrar mais um pra dentro. 26 no total. Foi pouco? Corbute está velho? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Caralho, papo reto. Corbute está velho, mano. De carreira, velho. Mas 26 é foda, pô. 4kg de carne aí, fácil. Valeu, galera. Nos vemos no próximo vídeo. É mais um beijo, mano. Fui acompanhado. Quem viu, viu, mano. Quem viu, viu. Não, sacanagem. Pô, caralho. 26 hambúrgueres. É só carne, né? Bora, Corbute! Geral falando bora, ele já não tá mais respirando, mano. Corbute! 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 Tem que ir, mano. Corbute! 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 Galera, agradeço a torcida. Não gosta de estar bravo. 26. Acabou, valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Corbute! 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 Quem quer hambúrguer? Todo aí, Jônia! Quem vai querer? Esse... Esse... Nossa, esse mini, hein? Esse mini é fenômeno. Ó, molequinha, molequinha, molequinha. Ó, molequinha, molequinha. A carinha dele, a carinha dele. Valeu! Olha lá. Que felizasso. Valeu! Espera, galera, vamos... Ó, foi maneiro, maneiro. Foi bom. Não sobrou nada, galera, que me ajudou. Hoje foram 26 dos 30. Cara, hamburgão muito top. Então, tá rolando promo... E tá falando já como se eu tivesse gripado. Muito top. Muito bom. A emoção desse kit de hambúrguer. Vem reconhecer o Thiago's Prime. Tá tudo na descrição do vídeo. E também tem várias outras peças, né? Boutique e tudo mais. Boutique, açônia tradicional, empolho, adegas. Tudo aí pra vocês. É isso. Galera, obrigado aí pelo apoio. Bom, hein? E a gente se vê no próximo vídeo. Se não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram. E o quê? Valeu. Valeu. Bora, que eu tô com quase fome. Cadê a sobremesa? Não foi na sobremesa. Não é mais aquele. Torta na cara dele.